Palmiou, 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 me mirou, apontou Destrava, estala, destrava, estala Não fique com pena dela, que ela adora a foguetada Destrava, estala, destrava, estala Não fique com pena dela, que ela adora a foguetada Aplica, plica, 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 Palmeou, palmeou, me virou, apontou Destrava, estala, destrava, estala Não fique com pena dela, que ela adora a foguetada Destrava, estala, destrava, estala Não fique com pena dela, que ela adora a foguetada Apliqa, 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 apli Eu vou ser sincero, eu sou comprometido E o que eu posso te dar, mulher, é só um pente escondido Traição é arriscado, romance é um perigo O lance é proibido, se minha mulher descobrir, tô perdido Mas se tu falar pra alguém, tu vai pagar um preço Quero que você se f... Te amo antes de ficar, quando eu pego eu te esqueço Havaiane é bravo, né? Nós fogueta e mete o pé Fogueta e mete o pé Tá comigo porque tu quer Nós fogueta e mete o pé Tu gosta disso, né mulher? Foguetada, arriscada Foguetada, proibida Foguetada, escondida Tem pra tu, tem pra tua amiga Foguetada, arriscada Foguetada, proibida Foguetada, escondida Se minha mulher descobrir Olha lá, hein, mulher Se minha mulher descobrir Olha lá, hein, mulher Eu vou ser sincero Eu sou comprometido E o que eu posso te dar, mulher Só um pente escondido Traição é arriscado Romance é um perigo O lance é proibido Se minha mulher descobrir, tô perdido Mas se tu falar pra alguém Tu vai pagar um preço Quero que você se f... Te amo antes de ficar Quando eu pego eu te esqueço Havaiana é brabo, né? Nós, 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 nós Foguete mete o pé Foguete mete o pé Foguete mete o pé Tu gosta disso, né, mulher? Foguetada, arriscada Foguetada, proibida Foguetada, escondida Tem pra tu, tem pra tua amiga Foguetada, arriscada Foguetada, proibida Foguetada, escondida Se minha mulher descobrir Olha lá, hein, mulher Se minha mulher descobrir Olha lá, hein, mulher É Foguetada É Foguetada É Foguetada É hora da Foguetada Na madrugada, na madrugada Na madrugada, na favela A mamada se desentoca De calcinha pequenininha A procura de pi Os amigos tão cheio de ódio Cansado de trocar Elas são a solução E a alegria Eu desenrolo O patrão A base não fica abandonada Porque quando amanhece É a hora da Foguetada Olha a sequência É Foguetada É hora da Foguetada É Foguetada É Foguetada É Foguetada É hora da Foguetada Na madrugada, na favela A mamada se desentoca De calcinha pequenininha A procura de pi Os amigos tão cheio de ódio Cansado de trocar Elas são a solução E a alegria Eu desenrolo O patrão A base não fica abandonada Porque quando amanhece É a hora da Foguetada 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 Que isso, hein? É Foguetada É Foguetada É Foguetada É Foguetada É Foguetada É hora da Foguetada É Foguetada É Foguetada É Foguetada É hora da foguetar